Fala, galera! Beleza? Hoje o Conexão Geração Y vai abordar o tema sobre crimes virtuais e eu tenho aqui como convidado Pedro Saliba. Ele tem um canal no YouTube sobre temas judiciais e o nome do canal é Posso Processar. Seja muito bem-vindo, Pedro. Obrigado pela sua atenção. E hoje nós vamos conversar um pouco e saber um pouco mais sobre as consequências judiciais que podem acontecer se você divulgar aquela foto que a garota mandou pra você de biquíni ou com o peito de fora ou outros tipos de casos aí. Vamos lá, Pedro? Vamos lá. Primeira pergunta. Uma inscrita do meu canal me enviou e-mail e eu vou te perguntar se você puder falar um pouco sobre esse assunto, tá? Divulgar uma conversa particular no WhatsApp. Tirar o famoso print e enviar pro amigo, pra amiga. Isso seria um caso judicial, Pedro? Fala um pouco pra gente. Primeiro, obrigado pelo convite. Isso é uma questão um pouco mais complicada. A gente que é advogado e advogada tem que analisar diversos parâmetros. Então, assim, o primeiro é, que tipo de conversa é essa? Se for uma conversa a nível fofoca, não, assim, não tem por que você acionar o judiciário pra isso porque é uma coisa que acontece, é humano, você tem grupos sociais, as pessoas às vezes não se dão bem, fofocam e isso acontece. Agora, se for o caso, por exemplo, de uma calúnia, a pessoa tá dizendo que você roubou alguma coisa no seu trabalho e aí começou a divulgar isso, botou isso no grupo do trabalho, aí a projeção aumenta, entendeu? Porque tem um crime tipificado, que é você dizer que a pessoa cometeu um crime quando ela não cometeu e também o agravante de que é um ambiente de trabalho, você tá ali com o respeito que você tem de profissional e tão abalando essa questão. Então, se você tiver alguma dúvida com relação a isso, primeiro conversa com pessoas de confiança pra saber se é o nível de fofoca ou não e se você achar que é realmente grave, você tem que procurar assistência jurídica. Então, como o Pedro acabou de falar, se for um print de uma conversa particular, isso nada mais é do que uma fofoca, então já não é um caso tão, assim, jurídico pra você processar, procurar advogados e etc. e tal. Agora, a segunda pergunta foi o César que me enviou, tá? Criar fake news difamatórias, até você tava tocando nesse assunto. Fim de relacionamento, política, falando sobre fofocas de candidatos que não existem. Você termina um relacionamento com a menina aí, começa a falar muito mal dela nas mídias sociais. Isso, como a pessoa pode fazer? Ela pode, na justiça, processar e procurar os direitos por ser uma mentira que mais ou menos seria isso, Pedro. Então, na questão de fake news é um pouco mais complicado porque existem grupos políticos articulados pra fazer essa estratégia de mobilização que é muito contemporânea. Então, por exemplo, a gente viu com o disparo de mensagens no WhatsApp durante a campanha eleitoral de 2018. isso pode ser configurado como um crime, mas, ao mesmo tempo, você tem que analisar qual foi a autoria, quem foi que disparou, que tipo de mensagens elas foram disparadas, qual foi o alcance desse tipo de mensagem. Então, é um pouco complicado. É tudo muito complicado, né, gente, na prática? Mas, por exemplo, você começa a falar... começa a falar mal de uma pessoa quando você terminou o relacionamento. Pode ser o caso de uma injúria ou uma difamação. Sempre vai depender. A gente tem um vídeo lá no canal, você vai deixar aqui embaixo, né, normalmente, que é sobre ofensas nas redes sociais. E aí a gente fala um pouco sobre qual é o limite entre uma simples ofensa, que é aquilo que eu falei, um pouco da fofoca, e uma questão jurídica. Então, por exemplo, casos de racismo, casos de homofobia, dependendo da situação, se for, por exemplo, no trabalho, se for, por exemplo... Vamos dizer, seria o caso de difamação, falar que a pessoa vem de droga, é usuária de droga, ou é traficante, já matou alguém. Vamos dizer, às vezes você se muda de São Paulo e vem para o Rio de Janeiro, e uma pessoa na rua começa a inventar que você saiu de São Paulo fugida, e isso não é verdade. Defama você para os vizinhos. Isso, ela poderia estar indo na justiça para comprovar que isso é uma mentira e receber até uma indenização da pessoa que está defamando, está inventando esse borburinho, assim por dizer, Pedro? Comprovando que houve danos, comprovando que realmente estão fofocando sobre você, se estão falando que você está vendendo drogas, aí não é nem injúria, nem difamação, é uma calúnia, porque vender drogas é um crime, drogas ilícitas, né, no caso, porque açúcar e bebida, essas coisas, é tudo vendido. Mas... aí é o caso de um crime mais grave, mas sempre a recomendação é procurar assistência jurídica, porque senão você vai achar que ah, não, eu vou, eu vou ganhar uma indenização, vou ficar rico, não é assim que funciona, gente, não é assim, é uma coisa muito complicada, você precisa produzir prova, você precisa de testemunha, você precisa de algum substrato para dizer que você está falando a verdade, porque quando você vai na justiça, você pede para uma pessoa que não conhece vocês, um juiz ou uma juíza, decidir sobre um caso que ela nunca viu na vida. Então você tem que pensar, como é que eu convenço essa juíza de que eu estou falando a verdade? porque a pessoa vai se defender também, entendeu? Então tem que estar muito amarrado, por isso que a assistência jurídica é importante. Se você não puder pagar uma consulta particular, você pode procurar a defensoria pública. Então, mais ou menos o que eu entendi, galera, é, está acontecendo uma defamação, estão te caluniando, procure juntar provas, o máximo que você puder, áudio, print, da conversa, ou o que for, para você conseguir ter os seus direitos comprovados judicialmente, porque também a outra parte, ela vai mostrar a versão dela. Então vai ser você contra a outra pessoa discutindo algo que possa estar prejudicando você ou a outra pessoa também. Seria isso, mais ou menos, Pedro? Seria, mas com relação aos áudios tem que tomar cuidado, porque tem vezes os áudios e os vídeos, porque dependendo do tipo de situação é uma prova ilegal. Por isso que é assistência jurídica, sempre, sempre. Sempre, então, procurar assistência jurídica. Isso é muito importante, por isso que eu quis conversar com ele, porque como hoje a internet é o meio de vida que nós todo dia estamos conectados, são algumas coisas que acontecem que você, às vezes, não sabe o que fazer, às vezes, você tem uma conversa sua divulgada no colégio, na faculdade, ou entre os amigos e você se sente mal. Então saiba que você, primeiramente, procura uma assessoria, dá uma conferida aí para ver se você tem direito ou, às vezes, é paranoia da sua cabeça. Quer compartilhar esse vídeo com quem você quiser? Copie o link, aí você pode compartilhar no Facebook, no Instagram e aonde você quiser mais na internet. Só não bota na Deep Web, beleza? Então, Saliba, essa pergunta quem mandou para mim foi a Alice, tá? e ela me mandou, assim, esse e-mail muito triste e essa ia ser a primeira pergunta, mas eu preferi deixá-la no meio para, assim, dar aquele recheio bem saboroso na nossa entrevista. Divulgar imagens sexuais de terceiros ou outras pessoas, no caso, quem não sabe o que é terceiros, é divulgar a imagem que não é sua, é de outra pessoa, uma imagem que não te pertence. e o tema da pergunta é se você fizer um vídeo com seu namorado erótico, mandou uma foto sua íntima, pessoal, pelado ou pelada e a pessoa terminou o relacionamento com você e começa a divulgar, começa a te defamar, mandar para todo mundo, mandar até para o seu pai e para a sua mãe, qual procedimento você tem que fazer nesse caso? Meter a porrada na pessoa na rua, ir na delegacia, prestar um boletim de ocorrência, como seria mais ou menos? Tem como falar um pouco para a gente? Primeiro, você tem que ficar calmo ou calma, porque é uma situação muito delicada e sim, é um crime, é um crime até mesmo você começar a mandar no grupo do WhatsApp aquele pornozão que você recebeu, tudo é crime, o que você tem que fazer é o seguinte, primeiro você tem que conversar com pessoas de confiança e falar o que está acontecendo porque você vai precisar de apoio, o segundo, você vai precisar de provas, normalmente, especialmente quando a transferência é feita pelo WhatsApp, não tem muito como você saber para quem foi enviado, especialmente porque é criptografada a questão, então se você soube por uma testemunha ou então alguém te enviou esse vídeo, você pede, por exemplo, para ter o celular da pessoa, para você usar isso como prova, o que você tem que fazer é, primeiro, você tem que notificar a empresa de que isso está acontecendo, se você tiver o vídeo, o número de telefone da pessoa, qualquer informação que possa enriquecer o seu relato, você junta tudo isso e aí você procura, eu vou dar o link para o André, ele vai deixar aqui embaixo, sempre tem um link para você fazer esse tipo de notificação, você avisa, olha, teve o vazamento de uma foto minha, de um vídeo meu, eu suspeito que tenha sido esse número, a imagem é essa, e aí você guarda isso, você manda isso por e-mail para ter guardado. Segunda coisa, no direito digital você tem uma prova que ela é a melhor prova que se chama ato notarial, ato notarial é quando você vai ao cartório e aí uma funcionária ou um funcionário do cartório vai ver esse celular ou vai ver o e-mail ou vai ver o site, se por exemplo colocarem next videos ou alguma coisa assim e aí vai atestar que aquilo dali é verdade mesmo, porque qual é a questão? Quando é na internet a pessoa simplesmente pode apagar e é como se nunca existisse. A ata notarial ela confirma juridicamente que aquilo dali aconteceu, só que ela é cara, é tipo, aqui no Rio de Janeiro é tipo uns 300 reais, varia de acordo com cada estado, enfim, o preço muda, mas no fim das contas é caro. Existem outras opções, tem um site chamado Verifact que eu vou deixar aqui embaixo também, não é publi, tá gente, eu não recebo pra isso, é só porque ele é um site que ele tem esse registro, ele consegue também comprovar e ele é mais barato, se eu não me engano é 30 ou 60 reais o registro, então é muito mais válido. Depois, você tem que ir na polícia, não tem jeito, você vai precisar de uma investigação policial disso. Alguns estados contam com delegacias especializadas em crimes digitais, aqui no Rio ela se chama Delegacia de Repressão a Crimes de Informática, ela fica na cidade da Polícia Civil no Jacarezinho, é perto da Estação Maria da Graça, se você for do Rio é muito tranquilo você chegar lá e você vai relatar tudo com provas do que está acontecendo. E aí depois você vai precisar de assistência jurídica, porque qual é a questão? Se por exemplo mandaram no WhatsApp, a justiça ela não pode pedir pro WhatsApp mostrar quais foram as coisas das mensagens que a pessoa mandou. Mesmo que você saiba quem foi, é muito difícil a justiça pedir quebra de sigilo disso, então você tem que pedir um mandado de busca e apreensão. Então a polícia ela vai ter que ir na casa daquela pessoa, vai ter que pegar o celular dela e vai ver que aquilo dali foi ela que compartilhou, enfim. Então é uma coisa muito complicada. É muito complicado, só você começar a falar já começou a minha cabeça a girar, porque às vezes parece uma coisa pequena, boba, mas pra quem está sofrendo esse tipo de coisa, tendo a imagem divulgada, é um sofrimento que a pessoa deve sentir internamente, então procura uma assessoria jurídica como ele falou. Também já escrevi um texto sobre isso que diz com mais detalhes, diz como é que você pode escrever pro WhatsApp, pros sites, e enfim, se o site ele receber essa notificação e ele não tirar mesmo judicialmente, o site é responsabilizado por isso também, o aplicativo, enfim. Isso é muito interessante saber, porque às vezes a gente desconhece, se eu desconhecia, informar o site pra ele poder verificar e retirar do ar o que está acontecendo, isso é muito legal mesmo. E a quarta pergunta, eu vou fazer essa pergunta particular, eu acho que a maioria de todo mundo faz, não só homem quanto mulher, tá? Todo ser humano. Baixar filmes, músicas, jogos e entre outros produtos online, isso pode dar prisão pra pessoa que faz esse tipo de coisa, se ela for descoberta, tem como descobrir ou não, isso é uma coisa assim, volátil, é muito esporádico esse assunto de baixar. Tá, vamos lá. Vou fazer uma, uma, como é que é o nome? Release. Vou fazer uma retrospectiva histórica. Isso daí aconteceu muito com duas coisas, a primeira com a a democratização do acesso à internet e a dispositivos informáticos, especialmente computador. e também com o torrent. Então, por exemplo, quem é da época do Orkut, não sei o ano da idade, mas tinha a famosíssima Discografias, que era uma comunidade que disponibilizava CDs pra você baixar. Tudo organizado, tudo direitinho. E os torrents, a geração Netflix, às vezes não sabe o que é torrent, mas torrent era quando você baixa um arquivo, um filme, uma música, um episódio de série, e aí quem tem baixado, compartilha com as outras pessoas que também querem baixar. Então, não existe um intermediário no meio, não existe um site que vai armazenar isso nos seus servidores e aí o site vai mandar pras outras pessoas. Não. São as pessoas que mandam por elas mesmas os arquivos que elas têm. O torrent, essa coisa peer-to-peer que chama P2P, ele veio muito forte. Tá gostando da entrevista? Já deixa seu like no vídeo, beleza? O primeiro pontapé que teve foi o Depster, que era uma plataforma que era exatamente isso, pra compartilhar música. E aí a indústria fonográfica americana começou uma caçada, uma inquisição contra as pessoas físicas que estavam baixando. Então, tiveram casos muito, assim, emblemáticos de uma gravadora processar, sei lá, uma menina de 11 anos por 200 mil dólares, porque a criança baixou três músicas. E viram que isso não deu certo. Não deu certo, teve, assim, gastaram muito dinheiro, até teve condenações, mas, assim, simplesmente não dava certo. E a indústria mudou. Então, hoje em dia, a indústria, ela funciona na base do streaming. Que é você... É o modelo de negócio da Netflix, da Amazon Prime, do Crunchyroll, na questão dos animes, do Spotify, do YouTube Music, enfim, você paga uma assinatura e aí você pode usufruir daqueles arquivos enquanto eles estão online. então, assim, ao mesmo tempo que sim, é crime, é crime você compartilhar isso, eu digo que, bem, provavelmente não vou correr atrás de você, porque gasta muito dinheiro, já viram que não dá certo, a indústria, ela tá mudando, ela tá vendo que isso não é viável. Então, por exemplo, se antes a gente via as livrarias com um monte de DVD, um monte de CD lá, a venda que as pessoas compravam, hoje em dia isso não acontece mais, tá? Talvez tenha mais problemas com a questão de software, de você baixar, sei lá, Photoshop, essas licenças que são um pouco mais caras, e especialmente se você for uma empresa, então, por exemplo, a Candido Mendes, tem um caso clássico que a Candido Mendes, ela usava o Windows falso. E aí, a Microsoft foi contra a Candido Mendes, porque, assim, é uma empresa... São muitos PCs rodando ao mesmo tempo com o sistema, do canal original. Mas, em relação a software, se você quiser estar dentro da legalidade e for a favor de uma comunidade livre, existe uma questão que é uma cultura chamada de software livre, que é o Linux, que é, por exemplo, o Adobe Premiere, tem o Cadm Live, que é de graça, as pessoas podem mudar. Eu não sabia desse... Tem um canal chamado Diolinux, que ele fala só sobre Linux e sobre essas licenças de código aberto, e é super prático, assim, tipo, eu parei de usar o Photoshop, eu uso o Photoshop aqui no YouTube Space, mas eu uso o Gimp agora, porque é muito mais eficiente, tipo, é de graça, tem as mesmas funcionalidades. E é mais simples também de usar, você acha? É mais simples, tem uma... Porque, assim, o Gimp você pode mudar, então, tem gente que, por exemplo, tem um Gimp Shop, que é igual o Photoshop, só que Gimp. Então, assim, tem opções para você não precisar ficar craqueando, ficar, poder ter vírus de... risco de vírus no seu computador, no seu celular, enfim, mas é uma dúvida pertinente. É, o que ele falou foi bem interessante no final agora sobre vírus, porque quando você está baixando algum arquivo, junto com aquele arquivo pode vir algum vírus para pegar seus dados, dados bancários e várias outras coisas. E quando você baixa um CD ou um filme, você está praticamente tirando todo o direito autoral de quem produziu. Teve uma produção atrás musical, então tiveram várias outras pessoas trabalhando para aquele projeto, para aquela música ou aquele filme a gente poder assistir. Então, sempre é muito legal e importante a gente valorizar esse trabalho audiovisual, tá? Porque, vamos dizer, se você baixar de graça um CD e de um cantor muito famoso, ele não vai ter mais vontade de produzir o outro álbum, porque ele sabe que não vai ter a vendagem como ele teria antigamente antes desse boom da internet. Para finalizar, a última pergunta, tá, Pedro? Vai ser mais ou menos o resumão de tudo, a gente já conversou bastante, você já falou, todos, assim, os recursos que nós devemos recorrer judicialmente e até mesmo ir numa delegacia e prestar um boletim de ocorrência. Mas, para não deixar passar batido, essa pergunta aqui é do Abner. E o que a vítima, nesse caso, tem de fazer imediato se ela sofrer qualquer tipo desses crimes? No caso, se eu produzir uma música e essa minha música começar a ser baixada, eu for um produtor independente? Fala aí, só resumindo o que você já falou, mas termina só para a gente finalizar esse quadro do Conexão Geração Y. E se você quiser que venha mais algum tema diferente, envie um e-mail para a gente, eu vou deixar aqui embaixo o e-mail do canal, então você envia a sua dúvida e o seu tema de sugestão. Quem sabe o próximo programa pode ser o tema que você me sugeriu? Ah, procura assistência jurídica, né? Assim, eu acho que, de repente, a questão da música, muita produção independente já disponibiliza gratuitamente, porque o mercado é esse. Então, às vezes, pode ser o caso de você baixar, mas a pessoa deixa de graça mesmo, assim, é para baixar mesmo, é para você ouvir no seu celular, para você não se preocupar com isso. Tem muito caso que é assim, você dá o seu e-mail e baixa de graça, sem problemas. Acontece muito com o design, o pessoal que, ilustração, então, por exemplo, você fez um desenho, fez uma ilustração e aí você viu que uma marca começou a usar a sua ilustração. Olha, você precisa procurar assistência jurídica, você junta todas as provas que você tem, então, por exemplo, você tem um portfólio no Instagram e você postou isso daí cinco meses antes dessa marca postar. É uma prova de que aquilo dali é uma arte sua, você tem o seu estilo, você postou em dado momento, as pessoas comentaram, curtiram, você junta tudo isso e procura assistência jurídica, gente, é super importante procurar assistência jurídica. Isso aqui está grande porque, assim, eu não consigo falar assim, ah, você faz isso, isso, aquilo. A gente está entendendo, eu estou particularmente entendendo que o Pedro está me informando o início de tudo. Está sofrendo algum crime virtual, está se sentindo assustado, não sabe o que fazer, vai procurar uma assistência jurídica, presta um boletim de ocorrência, isso é a primeira forma de você conseguir ter os seus direitos, tá? Não vai adiantar você brigar com a pessoa, querer jogar álcool, tacar fogo e matar, você vai pegar um processo, vai acabar preso, então é melhor você ir nas normas da lei porque você vai sair vencendo. Muito obrigado pela sua atenção, Pedro, e é isso aí, deixa seu like, se inscreve no canal, envia o seu e-mail porque a sua sugestão pode estar no próximo vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. e vai no canal do Pedro também, que eu vou deixar o link aí embaixo. Segue lá.